Tá bom? Só esse pessoal mesmo? Aê! Foto ao vivo! Estamos ao vivo! Tchau, Lili! Tchau, Lulu! Porque aqui tudo é combinandinho! Agora, vem cá comigo! Vem cá comigo, eu quero mandar... Pô, meu cabelo tá tão show hoje, pena que daqui a pouco ele vai murchar. Vem cá comigo, que eu quero dar um beijo nessa pessoa! Vem cá, Fih! Mas olha se eu não fiz! Parabéns! Que Deus me tem muito juízo, muitos anos de vida! Eu tenho muito juízo! Você tem muito juízo, você tem mais juízo do que eu! Olha, essa Luana, nossa produtora, tá fazendo aniversário hoje! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia! Que diga... Diga, meu amor! Não! Acho que não sei! Tem que falar com a produção, Lu! Lu, tá perto da entrevista? Eu não sei! Pergunta lá da Ingrid, vai, meu amor! Pergunta! Lu, tá fazendo aniversário, Lu! Muita alegria, muita felicidade! Muitos anos de vida! Fez uma marca especial pra ela hoje! Obrigada! Esse batom é meu, tá? Olha, gente! Peraí! Eu quero dar um oi também pra ele! Olha quem voltou! Nosso queridíssimo! Nosso queridíssimo voltou! Como é que foram as férias? Fez boa! Fez o quê? Tipo, a minha fazenda lá em... Muito na Dona Jesus! Boa vista! Olha, olha aqui! Muito na Dona Jesus! Também! Deu também? Não, assim... Abraço! Beijos! Abraçou muito! Beijou muito na boca da Dona Jesus! Beijou, beijou, beijou! Aproveitou que só... Fiz muito! Tá bom! Voltando das férias hoje, ele tava na fazenda... Ele tava na fazenda vendo gado dele, né, e tal, porque vocês sabem... Quando era? Não, menina, ali o Carlinho, na outra... Porque vocês sabem que ele é o rei do gado, né? E ele tava com a Dona Jesus na fazenda, alimentando o gado, tá todo gordo... O gado tá gordo? Masoquismo? Não, ele não gosta... Carlinho é ministro da igreja, ele não pode gostar dessas coisas, não... Lá na Copa, ele tava falando... Tu tava falando de masoquismo na Copa, Carlinhos? Não, não, não pode ser... Ah, ok! Onze horas... Hum... Quem é essa, Bruno? Paula Brachon? Depois tu arruma uma foto... Ah, não... Uma coisa assim... Olha, o pessoal que tava aqui andando pela TV... Me viu de Bob, né... Melhorou muito, né? Que o Abdu tá fazendo um tour aqui pela TV hoje... Tu suma uma shopping! Oi, pessoal! Tudo bem? Agora que eu tô sabendo onde elas são, olha, gente... Oi, pessoal! Dá um oi ali na câmera, que está ali na câmera... Peraí, Abdu, que a outra não tá aparecendo, Abdu, peraí que a outra não tá aparecendo... Anda pra frente um pouquinho, que a outra não tá aparecendo... Ah, agora assim... Oi! Um beijo pra todo mundo do Sumama Shopping, tá bom? E o beijo pra dentro do Hazak Hawash, que é o diretor aqui da TV, né? Que tá ali na TV... O pessoal gostou mais do meu cabelo assim... Porque eu e elas chegaram, eu tava o cabelo todo enrolado no dedo... Vamos lá agora? Onze horas e um minutinho... Posso fazer agora... Ah, tem beijo, né? Deixa eu mandar um beijo pro Formozinho... Já achou a foto do Formozinho? Ela tá doidinha lá, Romanda... Cadê a foto do Formozinho? Agora é engraçado porque é aniversário... Guarda minha panqueca... É aniversário do Formozinho... Que é o irmãozinho da nossa querida Ingrid Formozinho... Não posso nem pegar muito no cabelo, porque é pra não baixar... E ele tá fazendo aniversário e ela diz assim... Eu não sei nem quantos anos ele tá fazendo... Vou saber o que ele tá fazendo... Arrumou a foto, mana? Não ainda? Poxa vida, não tem foto hoje, hein? Daqui a pouco tu arruma uma foto pra eu mandar um beijo pro Formozinho, tá? Que tá fazendo aniversário hoje... Onze horas e dois minutos... Tu não quer que eu faça agora premiado? Agora, diretor? Não? Destaque, direto pro destaque ou agora premiado? Olha, você que tá acompanhando o programa da comunidade... Quem acompanha a gente pelas redes sociais... Hoje cedo o Alisson entrou lá do Camarim, na hora que a gente tava se ajeitando lá, se arrumando... E eu comentei já ao vivo pelo Instagram sobre o caso de Nova Olinda do Norte... Gente, uma tragédia... Desculpa, Novo Aripuanã... Gente, uma tragédia... Tava falando de Novo Aripuanã... Uma mulher, ela toca fogo na casa do namorado com sete pessoas dentro... A cidade, que não é uma cidade grande... Essa foi a mulher... Entrou em Povorosa... Mais de 500 pessoas invadiram a delegacia... Jogaram pedra na delegacia... Acabou acertando, inclusive, o delegado... E uma criança morreu... Uma criança de dois anos acabou morta... E outras duas crianças estão no hospital da cidade... Gente, uma tragédia... Aquela mulher que você tava vendo ali do lado da parede, ali da delegacia... Você tá acompanhando agora imagens da população revoltada... Atearam fogo em um carro... Tentaram jogar a mulher no carro, pegando fogo... É por isso que ela tá assim, com sinais de queimadura... E, assim, uma verdadeira tragédia... A gente vai trazer esse destaque hoje, aqui no programa da comunidade... A gente também vai trazer pra você... Homem é preso, suspeito de assaltar um ônibus... No transporte público, na zona norte da capital... Detalhe... É a segunda vez que ele assalta o mesmo ônibus... A mesma linha... Ele já tinha sido preso anteriormente... Estava respondendo o processo em liberdade... E agora foi preso de novo... Nas mesmas circunstâncias da prisão anterior dele... É uma coisa, assim, que não tem jeito, né? A pessoa recebe uma chance... Pra responder o processo em liberdade... E vai assaltar de novo... É destaque de polícia que a gente traz pra você... Que tá aí do outro lado... E também trazemos destaque de comunidade... Hoje a denúncia vem lá do Santa Inês... Tem quatro anos que o programa da comunidade... Esteve no local pra poder ouvir... A denúncia dos moradores... E a reclamação de quem mora no Santa Inês... Pois bem... Quatro anos depois... A situação é a mesma... Acho que até piora um pouquinho, viu? Agora o mato parece que tá mais alto... Do que a da última vez que a equipe esteve lá... Olha aí a situação lá do Santa Inês... É a mesma... E a gente vai saber o que a Semif diz sobre isso... O que a Secretaria Municipal de Infraestrutura fala sobre isso... Vamos trazer também pra você que tá aí do outro lado a situação das chuvas de ontem, né? Ontem teve uma chuva muito forte da cidade... Volta mais ou menos aí de umas duas horas, duas e meia... Caiu uma chuva torrencial... Foram oito notificações do Corpo de Bombeiros... Mas sabe qual é a situação de quando chove forte aqui na cidade? Quem mora nas áreas de risco... Ficam em alerta... Quem mora nas áreas de risco leva logo o susto... Sai logo de casa com a família... Pra tentar salvar pelo menos as pessoas... Porque as casas ficam na conta de Deus... Fica esperando pra que a chuva passe logo... E pra que não seja tudo destruído nessa chuva... É destaque que a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade... Sobre essa chuva forte que sempre cai na cidade... E o perigo de quem mora nas áreas de risco... Vamos trazer também em esporte... A gente vai falar sobre o time de futebol feminino de Iranduba... O time estreia na equipe da elite do futebol brasileiro... E o treino é intenso pra fazer bonito, viu? Olha as meninas aí do time de Iranduba... Que estão treinando aí pro jogo do Campeonato Brasileiro... A gente vai trazer pra você aí... Destaques dessa... Dos treinos... Do dia a dia das meninas... Do esforço que todas elas fazem... Pra poder fazer bonito... E estão no time de elite, viu? Vamos trazer esse destaque de futebol pra você que tem do outro lado... Futebol feminino... Porque o que tá mesmo fazendo bonito na cidade hoje... No Brasil inteiro hoje... É o futebol feminino... Né? A gente traz aí uma série de vitórias do futebol feminino nacional... Do time brasileiro... De futebol feminino... E não ia ser diferente com as meninas aqui de Iranduba... São 11 horas e 6 minutos... Você que tá acompanhando o programa da comunidade... Olha só, gente... Você que tá acompanhando o programa da comunidade... É... Nós trouxemos ainda há pouco aqui uma série de destaques pra você que tem do outro lado... Pra poder acompanhar o programa... E a gente vai começar essa edição do nosso programa... Trazendo a denúncia da comunidade... E a denúncia hoje vem lá do Santo Inês... Tem quatro anos que o programa esteve lá... Que a equipe de reportagem esteve lá no Santo Inês... Pra ouvir a denúncia dos moradores... Pra saber o que que era que tava acontecendo... E óbvio que nós fizemos a reclamação... Pra Secretaria Municipal de Infraestrutura... Porque nós somos só intermediadores... A gente não resolve nada... Mas a gente reclama muito... A gente é carne de pescoço, viu? O que tiver que reclamar, a gente reclama... O que tiver que falar, a gente reclama... A gente fala... E com o passar do tempo... A situação lá no Santo Inês... Que já era precária há quatro anos... Hoje tá pior ainda... E é destaque de comunidade... Que a gente coloca agora na tela... Oi, Márcia... Nós falamos aqui direto da rua C1... No Santo Inês, na Zona Leste de Manaus... Onde os moradores procuraram... A equipe do programa agora... Pra mostrar... O caso que eles vivem... Desde sempre... Se a gente for olhar aqui... Parece... Um local abandonado... Não é verdade? Mas vocês podem acreditar... Essa rua C1... Ela é... Um local onde moram... 20 pessoas... 20 famílias, na verdade... A gente vai andar aqui... Olha só... O capim... Grande... Aqui pelo local... É uma rua... A gente tá vendo aqui... É uma rua... Que dá acesso... A avenida principal... Do Santo Inês... A gente vai conversar agora... Com alguns moradores... Aqui desse local... Agora você imagina... Nessa época de chuva... Nessa época de chuva... O local... Está... Totalmente... Virou na verdade... Um lamaçal aqui... Marcelo Asmar... A gente anda aqui... E afunda na lama... Infelizmente... Esse é o caso... Aqui dos moradores... Da rua C1... Na verdade... A gente... Olhando assim... Parece um local abandonado... Né, Dayana... Mas... É uma rua... Que funciona aqui... É uma rua... É uma rua... Cinco anos já que eu moro aqui... E nunca passaram asfalto aqui... Entendeu? Inclusive... Estamos sem energia... Toda vez que vai embora a energia... A gente fica sem energia... Só as outras áreas... Que tem energia... E essa aqui não... Vai embora tem que ajeitar lá em cima... E quando a gente não tem crédito... Para a gente ligar para mandar as energias... A gente fica sem energia... Até eles resolverem vir... E olha só como é que está o local... As próprias pessoas têm que... Tem que... É... Manter o local limpo... Né... Mas às vezes não dá... Né... O capim cresce... O lixo fica aqui também... Como é que vocês... Convivem com isso, Dayana? Tem que conviver... Né, mano... Que eles não olham nada pela gente... Os portos eles botaram já quase no meio da rua... Entendeu? A gente somos seres humanos também... A gente quer ter nossa... Nossa... Organização aqui... Entendeu? Aí a gente vamos subindo aqui... A gente vai caindo... Eu quando eu estava grávida... Várias vezes eu caí aqui... Entendeu? Já várias vezes eu caí aqui... Entendeu? Aí é difícil para nós... Agora... A Dayana estava me falando... Que para eles saírem daqui... Quando chove bastante... Nesse período então... De começo de ano... Que chove muito... Eles têm que passar pelo quintal do vizinho... Né... Para poder ir para outra rua... Para a rua de trás... É... A gente passa pelo quintal do seu zéle... Do vizinho... Que é para a gente passar pela outra rua... Que é para a gente poder ir andando... Porque aqui não tem condições... A gente vai subir aqui... Para tentar... Conversar com aquela senhora... Que estava... Andando aqui... É realmente... Muita dificuldade... A gente sobe aqui... É liso... Muita dificuldade... Dona Valda... A senhora mora aqui há quanto tempo... Mais ou menos? Já faz quanto tempo? Ela está com seis meses... Seis meses? Isso... Seis meses... E... Cheguei... E estava pior, né... Uma tarde dessa altura... Só que aí... Eu e meu marido... Estão tentando limpar... Mais... Entendeu? Tirar mais bananeiro... Dali do meio da rua... Que tinha muito de bananeira... Tentando ajeitar... Para ver se a gente consegue... Menos descer no chuveiro... Que está vendo a dificuldade... Para a gente descer e subir... Muito ruim... Olha... Segundo informações... Os próprios moradores... Fizeram essa minha escada... Aqui de concreto... Isso... Foi meu marido que fez... Exatamente... Para... Para ajudar a subir... Isso... Para ajudar a subir e descer... Porque não tinha... E quando a gente passava... Escorregava... Aí para evitar disso... A gente fez isso aqui... Só uma garantia... Para a gente passar... De vez em quando... Porque é ruim... Para passar aqui... Agora sabe... Um outro problema... Que também vem... A Dayana vai chegar aqui... Com a gente para falar... O senhor também mora aqui... Né querido... Você que fez essa escada... Foi eu que fiz a escada... Porque... Quando a gente descia... A gente escorregava... A gente até... Vindo rebolando... Para cá até... Para embaixo... Né... Aí eu... Um dia desse eu resolvi... Aí fiz a escada aí... Aí... Como melhorou mais... Eu amenizava mais... A queda do pessoal... Essa escada aqui... Gente... Olha só... A gente está acompanhando aqui... A denúncia da comunidade... Está vendo aqui a situação... Dos moradores do Santo Inês... Essa escada aqui... Eu vou dizer uma coisa para vocês... Daqui a pouco o Bruno vai voltar... Falando mais sobre a denúncia... Dos moradores do Santo Inês... Mas essa escada para mim aqui... É uma armadilha... É uma escada que não tem... Nenhum asfalto... Não tem o seixo... Com o cimento... Porque se botar pedrinha de seixo aí... Piora... Os moradores... Tiveram que se virar... E é uma armadilha... Porque quando chove... Quando chove... O que que acontece? Eles podem cair... Porque a terra molha... Fica aí escorregadia... A escada ali... O local onde tem a escada ali... E eles podem cair... É um perigo... A gente não pode ver... Casos como este do Santo Inês... E simplesmente se calar... Tem quatro anos... Minha gente... São quatro anos... Sabe o que é isso? Olha quantos verões... Já se passaram... Sem nenhum conserto... Essa denúncia ali do Santo Inês... E eu tenho certeza absoluta... Que quando nós fomos lá... A primeira vez... Nós solicitamos... Que a Secretaria Municipal de Infraestrutura... Se posicionasse... Quanto a reforma... Aqui do Santo Inês... Não é a primeira vez... Tem quatro anos... Que esses moradores denunciam... Tem quatro anos... Que esses moradores reclamam... E até agora... Só água do céu... Não tem uma... Uma equipe... Do Distrito de Obras... Que foi até essa rua... Rua C... Lá do Santo Inês... E que fez qualquer coisa... Por essas pessoas... E outra... São duas denúncias... A primeira denúncia... É a denúncia de infraestrutura... Porque isso aí é uma... Uma ladeira... Cheia de mato... Cheia de areia... Cheia de terra... Que quando molha... Fica uma ladeira escorregadia... E não é raro a gente ver... As pessoas reclamarem aí... De escorregar... E se quebrarem toda aí... Nessa ladeira... Cadê a responsabilidade... Do poder público... Cadê o dinheiro... Dessas pessoas... Que pagam seus impostos... Para poder ter... Pelo menos... Iluminação... Pública... E luz... Dentro das casas delas... Tem poste... E foi colocado à disposição... É a pergunta que eu faço... Da próxima vez que o Bruno... Que o Bruno... For lá no Santo Inês... Que eu tenho certeza... Que a gente vai de novo... Eu quero saber uma... Uma pergunta... Será que eles estão pagando... A taxa de energia elétrica? Porque a taxa... Independente de você... Ter gerador... Ou não ter gerador... A taxa é obrigatória... Todo serviço... Colocado à disposição... Do consumidor... Por concessionária... Você tem que pagar uma taxa... É o que acontece... Por exemplo... Com a taxa de consumo de água... Mesmo que você faça... Um poço artesiano... Na sua casa... Se tiver um relógio... E esse relógio não tiver consumo... Você vai colocar o... Você vai ter que pagar uma taxa... A taxa é independente do consumo... É o serviço colocado à disposição... Aí eu pergunto... Pergunto para você que está aí do outro lado... Você que está acompanhando o programa da comunidade... E os moradores do Santo Inês... Que estão vendo a gente aqui... Eles estão pagando a taxa... Do serviço colocado à disposição... E cadê o serviço colocado à disposição... Que nunca tem luz lá... Que a moradora veio dizer agora... Que nunca tem luz... Que só aparece luz quando eles querem... E eles pagam a taxa... Paga a taxa de iluminação pública... Que vem lá descontando todos os meses... Lá da conta de energia elétrica... Porque se a taxa de iluminação pública é paga... Tem que ter iluminação pública... Se não tem iluminação pública ali na rua... Como é que fica esses moradores que estão trabalhando aí... Que esses moradores que estão contribuindo aí todo mês... É uma vergonha... É uma vergonha... A gente vir aqui no programa da comunidade... Quatro anos depois... Reclamar do mesmo problema... É uma vergonha a gente ouvir os moradores ali do Santo Inês... Reclamarem do mesmo problema... Crianças, idosos, adultos, doentes ou com saúde... Ou quem está indo para o trabalho... Ou quem está indo para o mercadinho... Ter que enfrentar todos os dias... Esse terreno escorregadio... Que é terra... E principalmente nesse período de chuva... Essa terra molhada que fica aí... Numa escada... E quem teve que fazer foram os moradores... Isso é o que eu mais me indigno aqui... Quando a gente faz denúncia da comunidade... É a gente ver o morador... Tirar o dinheiro do seu bolso... Para fazer reparo que compete ao poder público... São quatro meses de impostos que a gente paga todos os anos... Dos 12 que a gente trabalha... Quatro meses vai para o poder público... Seja ele municipal, estadual, federal... Para a gente ainda ter que tirar o resto do dinheiro que sobra... Para a gente ter lazer... Para a gente ter uma educação de qualidade para o filho... Para ter a brincadeira que se faz ali... Comprar uma roupa nova... Comprar um sapato novo... E ter que tirar ainda esse dinheiro... Para poder fazer serviço público... Porque o serviço não chega na residência das pessoas... O Bruno vai entrar ainda de lá do Santo Inês... Vai trazer outras denúncias para a gente... E na hora que ele entrar... Eu quero ouvir o que a Semif tem para dizer... O que a Secretaria Municipal de Infraestrutura... Ah, isso é que eu queria saber... Eu não tinha perguntado ainda... Olha aí... Essas imagens que você está acompanhando aí... São imagens de 2014... É a situação do Santo Inês em 2014... Tem três anos então... Nós estamos em 2017... Tem três anos... Olha só a situação em 2014... Isso parece uma área de mato... De vegetação... Não é aqui na cidade não... Viu minha gente? É um ramal na estrada... E que as pessoas estão... Nem ramal tem aí... Nem estrada... Nem picada tem aí... Picada é aquele caminho que você faz na floresta... Com facão... Que o caboclo tem que fazer para poder passar... Está aí... Santo Inês em 2014... Puxa a imagem de Santo Inês em 2017... Cris Loureiro... Coloca a imagem de hoje... Que o Bruno foi lá fazer... Que o Bruno está fazendo lá... Santo Inês 2014... Santo Inês... 2017... Só tem o seguinte... Essa imagem do asfalto aí... É outra... Outra imagem... Aí é essa imagem da mulher que estava andando aí... Está aí... Santo Inês 2017... Nada, né gente? Não foi feito nada... Daqui a pouco a gente volta de lá do Santo Inês... Com o Bruno Fonseca... Que vai trazer outras denúncias... Ouvir os moradores... E conversar com as pessoas... Que moram lá em... Santa Inês... Que não tem... Nenhuma infraestrutura... Olha só gente... São 11 horas e 17 minutos... Ainda no programa de hoje... A gente vai trazer para você... A história dos venezuelanos... Que estão acampados na rodoviária... É isso diretor? Na rodoviária, não é isso? Eles estão vindo da Venezuela... Onde não tem infraestrutura... Não adianta você ter qualquer tipo de centáculo... Dinheiro na Venezuela... Porque não tem produto para comprar... Eles estão vindo a ermo... Sem nenhuma expectativa de ficar em nenhum lugar... E estão instalados... Ali na rodoviária... É o que a gente vai destacar hoje ainda... No programa da comunidade... Crianças no meio da rua... Famílias montando ali... A sua casa temporária... No meio da rua... No meio da rua... Para assim que eu digo... Ao relento... Porque eles estão ali do lado da rodoviária... E a gente vai trazer ainda a história desses venezuelanos... Hoje ainda nesta edição do programa da comunidade... E vamos trazer também... Quantas vezes a justiça tem que dar chance... Para quem comete crime? Quantas chances tem que ter uma pessoa... Que comete crime? Uma chance? Duas chances? Não sei... O que a gente vai trazer hoje do programa da comunidade... A história desse homem aqui... Esse homem foi preso... Porque estava roubando o transporte coletivo... Ele foi preso em flagrante... Passou pela audiência... Foi processado... Foi julgado... Sentenciado... E foi liberado... Para responder o processo... Para poder ter progressão do regime... Estava em liberdade... Cometeu o mesmo crime... Do mesmo jeito... Nas mesmas condições... É destaque de polícia que a gente traz... Já já... Depois do intervalo... Estava em risco... Transcrição e Legendas Pedro Negri